Comum 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 Seu 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 Aeronave 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 Escalar 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 Falso 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Preguiçoso 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 Surpresa 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 Estômago 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 Custo 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 Comum 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 Seu 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 Aeronave 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 Custo Falso Falso Por pouco Por pouco Preguiçoso Preguiçoso Surpresa Surpresa Estômago Custo Custo Cego 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 Dúzia 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 Campo 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 Eletricum 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 Arma Arma Jurar 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 Um Negócio Perfeito 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 Casal 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 Comunicar 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 Temmers Eletricum Neve Talvez Comunicar Comunicar �� Um negócio Um negócio Perfeito Perfeito Casal Casal Comunicar Comunicar Ganhar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Viagem 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 Exemplo 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 Concertar 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 Estranjai-me 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 Desafio 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 Relação 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 Mentira 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 Cunitaz 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 Ganhar Ganhar Em dobro Em dobro Viagem Viagem Exemplo Consertar Consertar Estrangeiro Estrangeiro Desafio Desafio Relação Relação Mentira Mentira Cunetar Cunetar Geração 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 Universidade 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 Objetivo 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 Aventura 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 Fábrica 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 Paz 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 Tecnologia 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 Venir 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 Contraste Contrastes 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 Geração, geração, universidade, universidade, Objetivo, objetivo, aventura, aventura, Fábrica, fábrica, paz, paz, tecnologia, tecnologia, Reunir, reunir, contraste, contraste, Local, local, Desenvolve, 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 Doença, 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 Lei, 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 Dividido, 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 dividir prejuízo 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 timido 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 aluno 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 piloto 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 consultário 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 preferir 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 desenvolve desenvolve doença doença lei lei dividir dividir prejuízo 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 tímido tímido aluno 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 piloto Piloto Consultório Consultório Preferir Preferir Sem 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 Prazo 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 Antepassado 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 Alvo 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 Nubrar 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 Travesseiro 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 Independente 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 Acreditam 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 Voares 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 Voar Castelo 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 Sem Sem Prazo Prazo Antepassado Antepassado Alvo Alvo Dobrar Dobrar Travesseiro 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 Independente Independente Acreditam Acreditam Voar 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 Castelo Castelo Livretires Livretires Divertires Divertires Admitem 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 Informares 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 Contudo 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 Contudo, dívida, 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 síntuas, síntuas. Simples, simples, plano, 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 derramar, 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 temperatura, 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 Louco, 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 divertir-se, divertir-se. Admitem, admitem. Informares, informares. Contudo, 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 dívida, 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 síntuas, síntuas. Simples, plano, 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 derramar, 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 temperatura, 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 louco, 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 aconselhar, 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 aconselhar. Hábito 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 Região Hábito 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 Costa 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 Emprestar 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 Bambiar 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 Morango 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 Breve 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 Editar 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 Aconselhar 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 Hábito Hábito Região Região Vantagem 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 Costa Costa Bambiar Feat のは Bambiar Em tomar Tura Am Tura Casas Greve Hesitar Hesitar Romântico 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 Importar 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 Coragem 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 Plação 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 Herói 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 Bate-Papo Ferro 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 Sousur前 Sousurrer Sousurre 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 Vela 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 Marca 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 Romântico Importar Importar Coragem Coragem Pelação Pelação Herói Herói Bate-papo Bate-papo Ferro Ferro Sussurro Sussurro Vela Vela Marca 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 Exercício 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 Embrulho 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 Diretor 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 Silêncio 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 Rais 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 Poulo 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 Tradição 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 Instante 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 Proteger 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 Capítulo 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 Exercício 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 Embrulho 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 Diretor 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 Silêncio 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 Rais 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 Poulo 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 Tradição 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 Instante 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 Proteger 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 Capítulo 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 Estrutura 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 Continuar 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 Peso 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 FACTO 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 COMPESTIVEL 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 Cidadão Equilibrar Equilibrar Forno 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 Lançar 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 Estrutura Estrutura Continuar Continuar Peso Peso Facto Facto Combustível Combustível Impressionar 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 Cidadão Cidadão Equilibrar Equilibrar Forno 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 Próprio Masculino 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 Desastre 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 Nação 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 Ácido 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 Linha 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 Concurso 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 Romance 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 Solto 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 Templo 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 Próprio Próprio Masculino Masculino Desastre Desastre Nação Ácido Ácido Linha Linha Concurso Concurso Romance Romance Solto Solto Templo Templo Breve 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 Inseto 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 Útil 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 Reataque Ferver 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 Conter 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 Companheiro 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 Vivo 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 Culpa 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 Preve Preve Inseto Inseto Servir Servir Útil Útil Sotaque Sotaque Ferver 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 Conter 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 Companheiro Companheiro Vivo 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 Culpa 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 Pouco 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 Wash Entere 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 Júnior 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 Educado 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 Clar 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 Cuarda 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 Amizade 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 Setiap 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 Tampa 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 Aparecer 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 Pouco Pouco Entre Entre Júnior Júnior Educado Educado Colar Colar Guarda Guarda Amizade Amizade Chateado Chateado Tampa Tampa Aparecer 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Tiro 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 Casamento 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 Isato 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 Picante 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 Erro 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 Remédio 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 Segredo 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 Molhado 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 Mistério 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 Em vez Em vez Em vez Tiro 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 Casamento Casamento Isato 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 Picante 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 Erro Erro Em vez Tiro Em vez Em vez Escof Mistério Riençar 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 Operar 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 Roubar 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 Diário 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 Péle 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 Medo 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 Sabedoria 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 Lidar 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 Péle Lessula Lidar Lidar Rionçar Rionçar Operar Operar Roubar Roubar Diário Diário Pele Pele Medo Medo Sabedoria Sabedoria Lidar Provar Provar Vazo Vazo Tarefa 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 Outro 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 Sincer 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 Tarifa 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 Paciente 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 Especial 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 Ríquido 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 Conveniente 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 Prémio 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 Tarefa Tarefa Outro 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 Sincero 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 Favor Favor Paciente 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 Especial Especial Ríquido 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 Líquido Ríquido Coveniente Coveniente Prémio 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Bastante 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 Menores 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 Trilho 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 Fronteira 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 Convidado 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 Situação 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 Joalheria 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 Nós Nose 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 Ample 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Bastante Bastante Menores Menores Trilho Trilho Fronteira Fronteira Convidado Convidado Situação Situação Joalharia Joalharia Noz Noz Amplo Amplo Troca 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 Calma 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 Sessão 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 Medio 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 Berbairu 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 Berbeiro Corrida 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 Amedrontar 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 Departamento 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 Juiz 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 Borboleta 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 Troca Troca Calma Calma Sessão Sessão Médio 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 Berbeiro Berbeiro Corrida Corrida Amedrontar 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 Departamento 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 Juiz Margana Borboleta Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Carreira 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 Em 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 Pelestra 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 Todo 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 Explicar 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 Vitória 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 Clima 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 Extensão 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Muito pequeno Muito pequeno Carreira Carreira Em 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 Pelestra 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 Todo Todo Explicar 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 Vitória 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 Clima Clima Extensão Extensão Talento 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 Chão 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 Depender 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 Liberdade 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 Fundo 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 Militares 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 Gramática 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 Existir 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Imagem 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 Talento Talento Chão 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 Depender 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 Liberdade Liberdade Fundo 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 Militares 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 Gramática Gramática Existir 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 Confiar em Confiar em Confiar em Imagem Imagem Teto 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 Repetir 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 Seguro 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 Retorna 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 Nem 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 Relativo 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 Real 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 Globo 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 Evitar 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 Nível 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 Teto 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 Repetir Repetir Seguro 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 Relativo Real Real Globo Globo Evitar Evitar Nível Nível Exvição 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 Preço 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 Rápido 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 Experimentar 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 Ângulo 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 Filme 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 Palco 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 Palácio 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 Ervilha 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 Colina 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 Exvição 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 Preço 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 Rápido 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 Experimentar Experimentar Ângulo 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 Filme 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 Palco 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 Palácio 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 Pilme guio Hervilha Ervilha Colina 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 Sociedade 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 sources Ser murdered Sociedade Inventar 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 Cego 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 Tratar 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 Selecionar 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 Folha 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 Incentivar 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 Caridade 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 Especialmente 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 Voto 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 Sociedade Inventar Inventar Cego Cego Tratar Tratar Selecionar Selecionar Folha Folha Incentivar Incentivar Caridade Caridade Especialmente 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 Voto Voto Multidão 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 Força 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 Consiste enterrar 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 exército 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 tesouro 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 excelente 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 vista 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 conquistar 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 Planeta 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 Multidão Multidão Força Força Consiste Consiste Enterrar Enterrar Exército Exército Tesouro Tesouro Excelente Excelente Vista Vista Conquistar Conquistar Planeta Planeta Ansioso 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 Riqueza 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 Lavanderia Lavanderia Lavandria Lavandria Documento 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 Pipa 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 Difícil 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 Aumentar 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 Diário 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 Perda 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 De repente De repente De repente De repente Ansioso Ansioso Riqueza Riqueza Lavanderia Lavanderia Documento Documento Pipa 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 Difícil Difícil Aumentar Aumentar Diário 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 Perda 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 De repente De repente Aguentar 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 De várias De várias De várias De várias Gosto 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 Concha 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 Reduzir 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 Trovão 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 Sofra 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 Além disso Complexo 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 Névoa 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 Aguentar Aguentar De várias 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 Reduzir Trovão Trovão Sofra Sofra Além disso Além disso Complexo Complexo Névoa Fundição 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 Cibonete 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 Poema 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 Fio 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 Resposta 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 Ampla 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes R$ 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 Aplique 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 Justa Aplique Justa Justa Fundição Fundição Sebonete Sebonete Poema Poema Fio Fio Resposta Resposta Ampla Ampla Duas vezes Duas vezes Recioso Recioso Aplique Aplique Justa Justa Tender 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Salto 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 Funcionários 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 Febre 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 Tendência 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 Limitar 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 Interesse 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 Aço Aço Função 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 Tender Tender A fumaça A fumaça Salto Salto Funcionários Funcionários Febre Febre Tendência Tendência Limitar Limitar Interesse Interesse Aço Aço Função Função Alma 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 Aceitar 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 Contato 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 Propriedade 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 Concentrado 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 Porracha Borracha 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 Através 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 Conversação 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 Sozinho 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 Sólido 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 Alma Alma Aceitar Aceitar Contato Contato Propriedade Propriedade Concentrado Concentrado Borracha Borracha Através Através Conversação Conversação Pauzinho Pauzinho Solido Solido Comércio 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 Taxa 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 Corrigir 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 Aldeia 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 Hospedeiro 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 Entrar 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 Capacidade 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 Variar 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 Secretário 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 Comércio Comércio Taxa Taxa Corrigir Corrigir Buraco Buraco Aldeia Aldeia Hospedeiro Hospedeiro Entrar Entrar Capacidade Capacidade Variar Variar Secretário Secretário Machucar 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 Diferente 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 Cronograma 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 Dור D уст Cronograma Dorer Consну Dorer 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 Or D NOR Qualidade Andorinha 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 Confortável 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 Respiração 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 Lógico 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 Resistente 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 Machucar Machucar Diferente Diferente Cronograma 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 Dor 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 Qualidade 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 Andorinha 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 Lógica Confortável Comfortável Respiração Respiração Lógico Lógico Resistente Resistente Certo 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 Natureza 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 Inundar 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 Produzir 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 Fresco 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 Ponto 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 Uniform 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 Visão 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 Pres teşekkür Porque Sto Presкую Mentira Imple Result Ooooh Resultado 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 Certo Certo Natureza Natureza Inundar Inundar Produzir Produzir Fresco Fresco Ponto Ponto Uniforme Visão 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 Possível Possível Resultado 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 Comunidade 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 PEDIRAM POR ESTADO PEDIRAM POR ESTADO LIBRAR 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 BRILHO 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 ATRÁS 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 PROJETO Projeto Recuperar 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 Lama 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 Comunidade Comunidade Tubarão Tubarão Importante Importante Pedir emprestado Pedir emprestado Deliberar Deliberar Brilho 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 Atrás Atrás Projeto Projeto Recuperar 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 Lama 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 Projeto 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 cansado-me que diz respeito unidade magra casar 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 adolescente 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 trimestre 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 crio diligente 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 perambular perambular cansado cansado que diz respeito que diz respeito que diz respeito unidade unidade magra magra casar 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 adolescente adolescente trimestre 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 crio 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 diligente diligente relaxar l relaxar 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 ativo 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 formato 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 posada 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 morto 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 convite 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 unha 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 resolver 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 solitário 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 Afeiçoado 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 Relaxar Relaxar Ativo Ativo Formato Formato Posada Posada Morto Morto Convite Convite Unha Unha Resolver Resolver Solitário Solitário Afeiçoado Afeiçoado Campanha 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 Maneira 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 Personagem Personagem Escorregar 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 Realizar 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 Quadra 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 Oceano 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 Previsão 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 Estúpido 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 Partida 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 Campanha 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 Maneira Maneira Personagem Personagem Escorregar 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 Realizar 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 Quadra Quadra Oceano Oceano Previsão 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 Porto União União Capitão 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 Descrever 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 Cliente 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 Inferior 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 Possivelmente 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 Compartilhar 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 Complicado 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 Osso 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 Porto Porto União 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 Capitão 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 Descrever Descrever Um Cliente 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 Inferior Inferior Possiblemente Possivelmente Compartilhar Compartilhar Complicado Complicado Osso Osso Cotovelo 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 Permanecer 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 Difundido 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Vão 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 Importam 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 Lixo 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 Congelar 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 Amostra 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 Mobília 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 Cotevelo Cotevelo Permanecer Permanecer Difundido Difundido Ao longo Ao longo Vão Vão Importam Importam Lixo 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 Congelar 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 Amostra 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 Mobília Mobília Adormecido 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 Horror 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 Vista 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 Cintura. 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 Rabo. 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 Aceita. 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 Ocorrer. 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 Nervoso. 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 Discutir. 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 Acima. 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 Adormecido. Adormecido. Horror. Horror. Vista. Vista. Cintura. Cintura. Rabo. Rabo. Aceita. Aceita. Ocorrer. 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 Personalizadas 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 Juventude 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 Dinheiro 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 Ganho 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 Tramo 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 Sangue 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 Conta 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 Graduado 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 Luta 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 Elementar 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 Personalizadas Personalizadas Juventude Juventude Dinheiro Dinheiro Ganho Ganho Terramo Terramo Sangue Sangue Conta Conta Graduado Graduado Luta 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 Elementar 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 Perder-se 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 Conjunto 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 salve em vez de em vez de em vez de em vez de memória 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 antigo 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 introduzir 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 alguer 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 Algria Guerra 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 De acordo com De acordo com De acordo com Perderes Perderes Conjunto Conjunto Salve Salve Em vez de Em vez de Memória Memória Antigo Antigo Introduzir Introduzir Alegria Alegria Guerra 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 De acordo com De acordo com Faculdade 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 Confundir 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 Além 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 Enganar Engenar 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 Charm Charme 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 Causa 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 Reclamar 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 Bravo 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 Levantar 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 Farinha 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 Confundir Confundir Além Além Enganar Enganar Charme Causa Causa Reclamar Reclamar Bravo Bravo Levantar Levantar Farinha Farinha Propósito 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 Voz 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 Muito 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 Transport 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 Terrible 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 Inimigo 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 Amarbo 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 Massivo 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 Internacional 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 Violento 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 Propósito Propósito Voz Voz Muito Muito Transporte Terrível Terrível Inimigo Inimigo Amarbo Amarbo Massivo Massivo Internacional Internacional Violento Violento Trancar 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 Juntes 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 Opinião 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 Espaço 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 Excavação 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 Verdade 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 Raramente 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 Dificilmente 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 Maçante 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 Justo 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 Trancar Trancar Junte-se Junte-se Opinião Opinião Espaço Excavação Excavação Verdade Verdade Raramente Raramente Dificilmente Dificilmente Maçante Maçante Justo Justo Público 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 Superfície 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 Física 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 Nomear 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 Sobrinha 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 Expressar Expressar Sentido 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 Como um ouro Como um ouro Academia 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 Abençou 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 Público Público Superfície Superfície Física Física Nomear Nomear Sobrinha 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 Expressar 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 Sentido Sentido Com um ouro Com um ouro Academia Academia Abençou Abençou Ordem 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 Insistir 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 Perdão 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 Quer canta 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 Reforma 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Educar 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 Corredor 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 Claro 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 Esforço 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 Insistir 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 Perdão 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 Garganta 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 Reforma 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Educar Educar Corredor 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 Necessário, necessário, necessário. Vários, 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 vários. Ilha, comprimido, comprimido, comprimido. Solo, 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 solo. Salário, salário, salário. Tribunal, 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 tribunal. Debaixo, debaixo, debaixo. Coisa, 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 coisa. Coisa, comprimento, comprimento. Comprimento, comprimento. Necessário, necessário. Necessário. Vários, vários. Ilha, ilha, ilha. Comprimido, comprimido. Solo, solo. Salário, salário. Salário, salário. Tribunal, tribunal. Debaixo, debaixo. Coisa, coisa, coisa. Coisa, cumprimento. Comprimento, comprimento. Dúvida, dúvida, dúvida. C, 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 grusseiro. 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 Dentro. 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 Redação 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 Solteiro 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 Envolver 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 Receber 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 Moeda 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 Deveria 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 Dúvida Dúvida C C Grosseiro Grosseiro Dentro Dentro Redação 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 Solteiro Solteiro Envolver Envolver Receber 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 Moeda Moeda Deveria Deveria Senhor 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 Araya 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 Minguem 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 Superar 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 Truque 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 Durido 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 Azidar 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 Cumprimentar 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 Suceder 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 Índice 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 Senior Senior Areia Areia Ninguém Ninguém Supurar Supurar Truque Truque Durido 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 Azidar 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 Cumprimentar 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 Suceder 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 Índice 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 Soma 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 Cruz 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 ق 양 Pe Diam Cruz 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 Nar Cruz 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 Tartaruga Tartaruga Com 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 Março 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 Plena 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 Caminho 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 Cerimônia Cerimônia Soma 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 Jornal Jornal Cruz 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 Coaçar Coaçar Tartaruga 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 Com Com Março 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 Pena 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 Caminho Caminho Ninho 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 Agulha 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 Aposta 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 Ponte 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 Oficial 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 Célula 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 Durante 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 Subir 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 Cerca 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 Acontecer 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 Ninho. Agulha. Agulha. Aposta. Aposta. Ponte. Ponte. Oficial. Oficial. Célula. Célula. Durante. Durante. Subir. Subir. Cerca. Cerca. Acontecer. Acontecer. Escravo. 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 Diminuir. 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 Ferramenta. 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 Curso. 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 Língua. 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 Rocha. 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 Coção. 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 Écitas. 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 Árcum. 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 Adicionar. 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 Escravo. Escravo. DIMINUIR DIMINUIR FERRAMENTA FERRAMENTA CURSO CURSO LÍNGUA ROCHA ROCHA COÇÃO COÇÃO EXCITAR EXCITAR ARCO ARCO ADICIONAR ADICIONAR CRU 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 PODER 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 FORTUNA 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 GUIA 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 Fornecem 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 Escriturário 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 Humano Humano Obedecer 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 Cebola 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 Cru Cru Poder Poder Fortuna Fortuna Melhores Melhores Guia Guia Fornecem Fornecem Escriturário Escriturário Humano 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 Obedecer 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 Cebola 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Já Altamente 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 Rota 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 Prazer 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 Parece, parece, patrão, 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 exigem, exigem. Exigem, exigem, significar, 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 águia. Águia, águia, águia. A não ser que, a não ser que, já, já. Altamente. Altamente. Rota. 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 Prazer. Prazer. Parece, parece, patrão, patrão, exigem, exigem. Significar, significar, significar. Águia, águia. Sujeto. 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 Cerebro. 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 Intentar 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 Pissageiro 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 Latido 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 Ataque 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 Torg 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 Atee 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 Tentativa 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 Acene com a cabeça 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 Sujeito Cérebro Cérebro Intentar Intentar Pessageiro Pessageiro Latido Latido Ataque Ataque Torre Torre Ate Ate Tentativa 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 Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Empresa 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 Desaparecer 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 Honesto 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 Degrau 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 Honra 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 Maravilha 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 Provável 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 Nativo 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 Valor 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 Empresa 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 Desaparecer 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 Honesto 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 Desaparecer 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 em linha Rita em linha Rita provável provável nativo nativo valor valor igual 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 depressivo 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 inferno 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 mês 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 disposto 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 Preça. Falhou. 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 A principal. A principal. A principal. A principal. Cheveiro. 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 Derrota. 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 Igual. Igual. Depressivo. Depressivo. Inferno. Inferno. Mês. Mês. Disposto. Disposto. Pressa. Pressa. Falhou. Falhou. A principal. A principal. A principal. Cheveiro. Cheveiro. Derrota. Derrota. A futuro. A futuro. A futuro. A futuro. A futuro. Remover. 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 Completo. 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 Polo. 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 Fócu. 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 Iumento. 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 Viver Entrada 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 Peça 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 Milhão 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 Futuro Futuro Remover Remover Completo 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 Polo Polo Fócon Fócon Elemento 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 Viver Viver Entrada Entrada Peça 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 Milhão 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 Lá 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 O suficiente O suficiente O suficiente Admirar 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 Anunciar 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 Vergonha 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 Período 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Leve 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 Tenir 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 Vizinho 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 Lá O suficiente O suficiente Admirar Admirar Anunciar Anunciar Vergonha Vergonha Período Período Lidar com 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 Vizinho Cultura 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 Padronizar 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 Grampo 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 Provoar Perdoar 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 Geral 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 Colheita 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 Gritar 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 Médico 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 Sécum 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 Momento 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 Cultura Cultura Padronizar Padronizar Grampo Grampo Perdoar Perdoar Geral Geral Colheita 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 Gritar 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 Sécum Século Momento 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 Sair 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 Imposto 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 Batalha 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 Multiplicar 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 Autor 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 ansioso sobrinho orgulho 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 rastrear 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 soldado 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 sair sair imposto imposto batalha batalha multiplicar multiplicar autor autor ansioso ansioso sobrinho 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 orgulho 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 rastrear 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 soldado soldado mordida 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 carpintar carpinteiro 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 árion árion Aria Aria Maconha 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 Tor 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 Problema 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 Ladra-o 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 Estranho 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 Prata 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 Adiante 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 Mordida Mordida Carpintero 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 Aria 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 Maconha Maconha Tor Tor Problema Problema Ladra-o Ladra-o Estranho Estranho Prata Prata Aviante Aviante Desejo 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 Alarme 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 Lecuna 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 Apertar 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 Descobrir 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 Despertar 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 Decidir 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 Considerar 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 Trigo 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 Manga 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 Desanjo Desejo Alarme Alarme Lacuna Lacuna Apertar 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 Descobrir 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 Despertar Despertar Descobrir 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 Manga Bocejar 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 Fluxo 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 Alvorcer 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 Gerir 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 Presente 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 Providenciar 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 Superior 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 nota 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 chorar 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 em voz alta em voz alta em voz alta Em voz alta. Bocejar. Bocejar. Fluxo. Fluxo. Alvorcer. Alvorcer. Gerir. Gerir. Presente. Presente. Providenciar. Providenciar. Superior. Superior. Nota. Nota. Chorar. Chorar. Em voz alta. Em voz alta. Costumeiro. 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 Devo Grosso 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 Transmissão 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Marinha 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 Val 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 Grau 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 Poluir 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 Experiência 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 Costumeiro Costumeiro Devo 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 Grosso 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 Transmissão 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Marinha 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 Val Val Grau Grau Poluir-se Poluir-se Experiência Experiência Pista 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 Gigante 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 Dicionário 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 Mensagem 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 Orgulhoso 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 Universo 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 Imagina 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 Tal 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 Calor 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 Sombra 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 Pista Pista Gigante Gigante Dicionário 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 Mensagem Mensagem Orgulhoso Orgulhoso Universo Exime Un석 Universo Inerno Imagina Tal Tal Calor Calor Sombra Sombra Espero 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 Contratar 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 Deslizar 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 Sério 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 Idiota 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 Anjo 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 Habilidade 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 Deserto 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 Junção 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 Montanha 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 Espero 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 Contratar Contratar Deslizar 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 Sério 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 Idiota Idiota Anjo 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 Habilidade 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 Deserto 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 Junção 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 Montanha 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 Envergonhado 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 Menção 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 Eleger 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 Pumão 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 Acidente 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 Renda 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 Vásico 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 Carteira 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 Comparecer 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 Contra 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 Envergonhado Envergonhado Menção 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 Acidente Renda Renda Básico Básico Carteira Carteira Comparecer Comparecer Contra Contra Cultar 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 Registro 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 Cura 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 Toss 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 Acertar 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar, preparar, 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 média, média. Coltar, coltar, registro, registro, chefe, chefe. Cura, cura, tosse, tosse. Acertar, acertar, aviso prévio, aviso prévio. Em outro lugar, em outro lugar, preparar, preparar, média, média. Desde a, desde a, desde a, desde a, carregar. Carregar, carregar, carregar. Exceto, exceto, exceto. Minigar, minigar, minigar. Negar, semente, 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 semente. Reparar, 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 reparar. Classificação 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 Diabo 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 Montante 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 Animado 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 Desde a Desde a Carregar Carregar Exceto Exceto Minigar Minigar Semente Semente Reparar Reparar Classificação Classificação Diabo Diabo Montante Montante Animado Animado Permitir 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 Gás Guás 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 Perceber 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 Golpe 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 Trabalho Trabalho Trebalho Trabalho Trebalho Fêmea 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 Dobra Repolho 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 Empréstimo 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 Frase 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 Permitir Permitir Guaje Guaje Perceber 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 Golpe Golpe Trevalho Trevalho Fêmea Fêmea Dobra Dobra Repolho Repolho Empréstimo Empréstimo Frase Frase Falta 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 Escopo 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 Relatório 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 Função 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 Capaz 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 Cancelar 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 Pia 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 Compor 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 Apesar 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 Perigo 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 Falta Falta Escopo Escopo Relatório Relatório Função Função Capaz 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 Cancelar 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 Pia Pia Compor 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 Apesar Apesar Perigo Perigo Querida 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 Auxiliar 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 Droga 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Ultronics 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 Examinar 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 Senhor Batida 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 Balanço 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 Razão 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 Querida Auxiliar 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 Droga Droga A Floresta A Floresta A Floresta Eltrónicos 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 Senhor Senhor Batida 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 Balanço Balanço Razão 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 Príncipe 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 Olavo 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 Refeição 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 Devia cár, ordinar, 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 conduzir. Conduzir, 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 crescer, crescer, crescer. Imenso, imenso, imenso. Lista, 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 lista. Desapontado. 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 Princípio. Princípio. Olavo. Olavo. Refeição. Refeição. Debicar. 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 Ordenar. Ordenar. Conduzir. Conduzir. Crescer. 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 Imenso. Imenso. Lista. 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 Desapontado. DESAPONTADO TEMPESTADO 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 PERFEITO 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 CARVÃO 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 OFERTA 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 PALIVO 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 SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE PERTENCER 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 Prática Prática Limora 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 Algodão 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 Tempestade Tempestade Perfeito Perfeito Carvão Carvão Oferta Oferta Pálido Pálido Sempre que Sempre que Pertencer Pertencer Prática 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 Limora Limora Algodão Algodão Músculo 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 Orar Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Gesto 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 A figura A figura A figura A figura Proveja 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 Quadro Armação Movimento 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 Forma 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 Músculo Músculo Orar Orar Assim sendo Assim sendo Gesto 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 Figura Figura Proveja Proveja Piedosos Piedosos Quadro Armação Quadro Armação Movimento Movimento Forma Forma Prisão 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 Lembrar 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 Enquanto 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 Altura 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 Veia via 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 ou 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 pot 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 compra 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 defender 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 arrepender 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 prisão prisão lembrar lembrar enquanto enquanto altura altura bahia ou 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 pot pot compra compra de 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 l de l l á m Inteligente Inveja 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 Ainda 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 Estante 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 Comparar 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 Surdo 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 Colpado Frente 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 Solta 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 Promessa Promessa Inteligente Inteligente Inveja Inveja Ainda Ainda Estante Estante Comparar Comparar Surdo 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 Culpado Culpado Frente Frente Solta 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 Efeito 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 Becoz 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 Adultu Adulto 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 Exame 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 Mente 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 Queimar 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 Destruir-se 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 Empregar 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 Curioso 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 Sniante 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 Efeito Efeito Pecote Pecote Adulto Adulto Exame Exame Mente Mente Queimar Queimar Destruir-se 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 Empregar Empregar Curioso 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 Cineante 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 Grande Grande Grande, grande, tigela, 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 esfregar, esfregar. Esfregar, esfregar, suave, 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 mastigar. Mastigar-se, mastigar-se, mastigar-se. Acho. 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 Abaixo. 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 torção fechar 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 grande grande tigela tigela esfregar esfregar suave suave mastigar mastigar nenhum nenhum acho acho abaixo abaixo torção torção fechar fechar exportar 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 cadeia 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 respeito 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 de fato de fato de fato de fato de fato meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente murciaria 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 elogio 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 selvagem 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 evento 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 asa 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 exportar exportar cadeia cadeia respeito respeito de fato de fato meio ambiente meio ambiente morciaria morciaria elogio elogio selvagem 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 evento evento asa asa po 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 co po 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 História 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 Provista 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 Competir 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 Espalhar 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 Desperdício 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 advertir advertir humor 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 pressione 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 acordado 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 pó pó história história provista provista competir 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 espalhar espalhar desperdício 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 advertir 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 humor 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 pressione pressione acordado 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 Obrigado.